Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu vou tentar fazer esse sorteio de um M4A4 Fadas do Dente pra vocês. Um M4 muito linda, né, mano? Com float maravilhoso, coisa muito bacana mesmo. Ela tá avaliada em quase 50 reais e se você quiser participar é bem simples, mano. Ó, eu vou colocar uma meta aqui de 250 likes pro canal aqui. Eu acho que não tá alto, tá, rapaziada? Tá um valor bem tranquilo, dá pra gente bater. E vocês podem participar. Como que participa, DN? O que você tem que fazer, mano? Você tem que deixar o like no início desse vídeo, tá ligado? Se inscrever no canal, caso você não tá inscrito, aí você vem, assiste esse vídeo até o final, mano. Porque é uma coisa que vai interessar a todos vocês sobre operação, sobre investimento, entendeu? Até mesmo que você que não for comprar operação ou não tiver questão de querer investir, vê o vídeo até o final porque vale muito a pena. Todos vocês veem o vídeo até o final porque, cara, é 100% interessante o que eu vou falar pra vocês, entendeu? Compartilha esse vídeo aí pra duas, três pessoas pra gente tentar bater essa meta rápido e você tentar fazer parte dessa M4 e se é essa M4, você é sua, entendeu, mano? Então já manda pros seus amigos aí e é isso aí, beleza, rapaziada? Então deixa o likezão, comenta o número de 1 a 250 aqui abaixo, juntamente com a mensagem sobre o que você achou interessante no vídeo aí, entendeu? Vou ficando por aqui, bora lá porque o vídeo tá bem top, esquece, estourado. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o passe da Operação Broken Fang, né? E também sobre a saída das cápsulas de CRM de 2020, beleza, rapaziada? Tem muitas coisas que a gente precisa comentar e muitos mitos na internet, então por isso que eu peço pra vocês assistirem esse vídeo até o final. Deixar o like no início desse vídeo que é muito importante, deu muito trabalho. Eu já tô quase duas horas pesquisando essas coisas assim pra vocês, pra vir trazer um conteúdo especial pra vocês, então deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante, beleza? Então bora iniciar, rapaziada. Não gosto de enrolação porque senão o vídeo fica muito longo e acaba não passando a informação que vocês desejem, entendeu? Bom, rapaziada, tem muita gente que tá querendo a promoção do passe Broken Fang porque basicamente tem muita gente que jogou, né? E tá esperando somente sair pra comprar o passe e ganhar as estrelas e tentar pegar as recompensas. Mano, eu no meu caso, eu consegui lucrar bastante com essa operação, entendeu? Eu peguei o melhor agente da operação, fiz muitas coisas, peguei muitas skins totalmente de graça, apenas jogando lá, entendeu? Pegando os passes e tem muita gente que quer fazer o mesmo, entendeu, rapaziada? Mas tem muita gente que tá na espera que pode ficar decepcionado, entendeu? Tem muita gente que já fez a missão, já falou assim, ó, quando cair na promoção, já tô até com o dinheiro pronto pra me comprar a operação e a rapaziada tá louca porque, tipo, nunca que vem, entendeu? E é, mano, justamente disso que a gente tem que conversar com vocês, entendeu? Rapaziada, mano, desde as duas últimas atualizações do CSGO, que não foi nada mais, nada menos que a Broken Fang, juntamente com a Tefa agrimentada, mano, teve muitas coisas de lá pra cá, rapaziada. Que nem a mais atualmente, que nem a Broken Fang, cara, foi uma das atualizações mais bem feitas e mais bem trabalhadas do CSGO até agora, entendeu, mano? Eles fizeram uma loja, fizeram um HUD personalizado dentro do jogo, né, mano? Véi, fizeram novos agentes, não é que as outras não teve, sabe, rapaziada? Mas teve muitas coisas que vão marcar o CSGO, né, por causa dessa operação, entendeu? Então, mano, teve muita coisa que aconteceu, que nem a operação Tefa agrimentada, a Tefa agrimentada, é isso mesmo, Shared 2 Box, também vem a mesma coisa, galera. Por isso que eu tô falando, foi nessa mesma sequência. Trouxe muitas coisas pro jogo e deixou marcado, mano. Parece que não, mas deixou marcado, que nem... Chegou muitas skins novas, entendeu? Os skins que a gente utiliza hoje e, tipo, acha coisa mais linda, entendeu, mano? Tipo, facas novas, facas, mano, que acho que, mano, marcaram, tá ligado? Que nem a Skeleton Knife, né? A WP Content Time, teve muitas skins que eles trouxeram pro game e que, véi, marcaram a gente, entendeu, rapaziada? Então, basicamente, até a mesma Broken Fang que tá fazendo isso. A Broken Fang teve muitas skins, pai, não tem nem o que falar, né? Só que teve muitas skins caras, que nem o AWP degradê e etc, né, mano? Bom, rapaziada, mais uma operação que eu queria mostrar pra vocês e dar um exemplo do que a galera quer fazer. Tem muitas pessoas, mano, que querem pegar a operação Broken Fang, comprar apenas pra liberar as estrelas, né? E liberar a loja do jogo pra tentar pegar algum item muito caro, muito especial, né? Ou, se não, até mesmo tentar ainda jogar um pouco da operação até ela acabar, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. E tem as pessoas, galera, que querem investir nos passes pra quê? Pra lucrar no futuro. É um bom investimento? Depende, mano. Depende muito do investimento que você vai fazer. Se tiver o desconto, vale muito a pena. Por que que vale muito a pena, Danny? Eu vou mostrar pra vocês, no caso dessa operação aqui, ó. Essa operação Bravo, que é uma operação que teve no CSGO já há um tempo atrás, entendeu? Essa operação teve muito tempo atrás. E com ela veio também, como eu já falei pra vocês, várias skins, entendeu, mano? Algumas skins que... Não foi aquelas skins que marcaram o game, né? Que nem, mano, tem muita skin aqui, ó. Você nem imagina, velho. Tanto faz pra você. Pra mim é que nenhuma skin aqui marcou eu não, velho. Tá ligado? Não é que nem uma K... Como é que eu posso dizer, velho? Fireception, entendeu? Tem uma... A K Fireception, rapaziada, ela veio em uma operação. Eu só não lembro qual. Mas, basicamente, ela veio na operação. E, com certeza, essa operação deu aquela marcadinha, tá ligado? E, basicamente, rapaziada, eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Vou começar aqui pelo histórico da operação Teia Fragmentada, rapaziada. Que ela teve o seu desconto, né, mano? Hoje ela tá valendo, em média, R$127, né? E encomendas por R$109. Ela, rapaziada, que nem eu falei pra vocês. Ela começou... Ela começou, galera, com o mesmo valor que da operação passada, de R$89. Ela começou por R$90, mais ou menos. E ela foi, rapaziada. Teve as suas promoções de R$80, R$85, pá, coisa do tipo. Até que, mano, ó, eles demoraram mais ou menos, cara. Chegou... Saiu ela em 17 de novembro, mais ou menos. Ela passou novembro todo. Passou dezembro todo. Veio janeiro todo. Mano, deu mais ou menos três meses. Dia dois, três de fevereiro. Mano, dois de fevereiro, assim, não. Dia seis de fevereiro, mais precisamente, teve uma promoção dentro do... 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 Da Steam, né? Que foi uma promoção de passe, mano. De cinquenta... De oitenta e oito reais, de noventa reais. Foi pra cinquenta e três, mano. Olha pra vocês verem. De quarenta pessoas que comprou no dia anterior, né? Os dias anteriores, mano. Olha, teve cinquenta e quatro pessoas que comprou ainda. No dia seguinte, foi basicamente, mano, pra cinquenta e três reais, mano. Então, teve mil pessoas que comprou. E nisso aí foi. Abaixou ainda o valor um pouquinho ainda. Abaixou mais até conseguir vender o máximo. E aí, rapaziada, depois que saiu tudo... Porque eles ficaram na loja. Depois que saiu, começou a valorização deles. E nesse momento, são aquelas pessoas que gostam de investir no CSGO, entendeu? Tipo, mano, tem muita gente que quando sair, se sair essa promoção... Que eu vou entrar em detalhe com vocês daqui a pouco. Mas, basicamente, muita gente que mexe com operação, de valorização e tudo isso, mano... Foi essa jogada deles, mano. Porque, tipo, demorou um pouquinho, galera. Demorou. Ó, veio abril, passou abril, entendeu? Ficou maio, ficou bastante tempo nessa promoção. Entendeu, rapaziada? Eles pegam justamente pra guardar. E veio julho. E, mano, nisso já começou a subir. E já tá grande. Já tá um valor bom. Já tá valendo 150 reais, mais ou menos. Isso, mano, é o que o pessoal quer fazer na Operação Broken Fang. Eles querem esperar cair uma promoção pra fazer um investimento. E, mano, tem chance de vir? Tem. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá indo o gráfico da Broken Fang. A Broken Fang, galera, ela começou basicamente com 89, desde o início. Teve uma pessoa, galera, uma pessoa que acho que literalmente já falou assim... Acho que eu vou doar uma operação pra alguém. Aí ela foi lá, comprou a operação, anunciou pro 0,22 centavos. Talvez ela pode ter falado assim... Mano, eu vou te dar a operação. Aí o que você vai fazer? Eu vou comprar o passe aqui e vou anunciar pro mercado pelo 0,22 centavos. E você faz a encomenda pro 0,22 centavos. Será que teve jeito? Será? Mano, eu só acredito... Véi, não sei, mano, não sei. Mas foi o único, rapaziada. O único que fez isso dentro desse gráfico, mano. É bem interessante a gente estar analisando isso. Porque, véi, é uma coisa de louco, né, rapaziada? Começou com 90 reais, mais ou menos, o passe. Ele foi decaindo. Até que o dia 2 de fevereiro, ele deu mais uma alavancada. Foi pra 86 reais. E, mano, chegou até 80 em 14 de abril. Mas, mano, nunca caiu dessa faixa. E, rapaziada, isso me deixa crer e me deixa ver uma grande promoção. Mas aí, rapaziada, antes disso, o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês. Antes da gente mostrar aquilo lá, é sobre o passe da Operação Bravo. O que tem esse passe da Operação Bravo, rapaziada? Mano, a maioria, rapaziada, dos passes hoje, eles têm uma valorização impressionante, mano. Que nem o último passe, o valor dele já tá 150 reais. Vamos supor que o cara comprou por 50 reais. Hoje ele já ganhou 100 reais de lucro, mano. Agora, no caso dessa Operação Bravo aqui, mano, quem comprou, velho, ó, chegou, mano, a pagar 36 reais. Começou num valor de 36 reais. E por aí foi. Aí, no dia 29 de novembro pra dezembro ali, eles teve uma promoção de 5 reais. E teve muitas pessoas comprando recentemente, entendeu? Tá vendo, ó? Muitas pessoas comprou por 5 reais. E depois, mano, foi passando o tempo, quem comprou... Mano, imagine eu... Véi, se o passe tava 5 reais aqui, véi, eu acho que eu tinha comprado uns 100, mano. Sem maldade, véi. Imagina comprar uns 100 passes e deixar até hoje, rapaziada. Até hoje, ó. Vê a valorização, valorizando, valorizando, valorizando. Teve uns aqui que vendeu por 2 reais, só de bobeira, talvez ele não sabia. E, mano, chegou a ser vendido um passe por 1.459 reais. Já pensou, mano? Você compra o passe, deixa valorizar. Mas é muito tempo, rapaziada. Isso que eu tô falando. Vocês têm que pegar isso aí pensando no futuro, entendeu? Então, basicamente, rapaziada, aqui, que nem eu falei pra vocês, véi, teve a sua promoção. E justamente quando teve essa promoção, muitas pessoas comprou. Então, é mais um motivo que deixa a acreditar que vai ter um desconto da operação, entendeu? Então, você pode ficar tranquilo. Mas, eu tenho uma coisa em mente minha, rapaziada, que eu quero opinar com vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros. Comenta aqui abaixo no comentário pra mim saber também. Que é sobre a promoção de stickers das novas, da cápsula, né? Das cápsulas novas de CRM de 2020, beleza? Eu quero que vocês comentem, galera. Antes de comentar, deixa o likezão, entendeu? Se inscreve no canal, que é muito importante. Porque esse estudo deu trabalho, que nem eu tô falando pra vocês. Foi uma coisa muito interessante de trazer pra vocês. Conteúdo demais pra vocês. Rapaziada, mano, eu fui um cara que investiu muito dinheiro nessas cápsulas, entendeu? Vou ser sincero pra vocês, não vou mentir. Mas, mano, eu tive um retorno financeiro muito bom, porque eu peguei muitos adesivos golds, mano. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês um pouco disso aqui, ó. Mano, eu fui um cara que peguei muitos stickers, né? Inclusive, eu peguei um sticker hoje, em live, um adesivo da Tailu, gold dourado, né? Avaliado em quase 360 reais. Isso com a desvalorização, porque teve uma promoção, né, galera? Que nem eu já falei pra vocês. A promoção que teve dentro do CSGO, por causa dessa cápsula, desvalorizou não só os adesivos, como desvalorizou várias skins. E, mano, eu tô vendo que tem muita gente, rapaziada, que tá pegando vários adesivos desses aqui, e tá vendendo de graça, mano, colocando em site. Rapaziada, pelo amor de Deus, mano, pega esses adesivos e guarda, deixa quietinho aí. Tá dando até agonia. Eu mesmo já peguei uns dois adesivos insides, assim, baratinho, tá ligado? A preço de custo, eu peguei e vou deixar valorizar no meu inventário, entendeu, rapaziada? Já tem muitos stickers, stickers raros, stickers caros, e vai acontecer valorização incrível quando sair essa cápsula, entendeu? E aí, rapaziada, vem comigo, então, uma coisa que, cara, eu acho que, mano, vai deixar muito os tristes, mas eu quero que vocês comentem a opinião de vocês, entendeu? Mano, de coração, rapaziada, por ter essa promoção de cápsula, mano, por ter essa promoção de cápsula, será possível que não vai ter o desconto da Operação Broken Fang? Tem uma chance, rapaziada, bem extensa, entendeu? Eu acredito eu, mano, comenta aí o que você acha, é muito importante você comentar, entendeu? Velho, olha a promoção que teve, e, mano, não foi uma pessoa que comprou, não, galera, foi 15 mil vendas no primeiro dia, tá ligado? E por aí foi, mano, no segundo dia, duplicou esse valor pra 41 mil vendas, entendeu, mano? Então, tipo assim, e sempre foi mantendo essa venda, entendeu? Ó, 5 mil, mano, manteve muito, velho, manteve, e tá mantendo ainda, mano, tá mantendo ainda. Hoje, só hoje, rapaziada, foi vendido mais 600, mano, todos os dias estão vendidos muita coisa, mano, muita coisa, muita coisa mesmo, entendeu, rapaziada? Então, tipo assim, velho, eu não sei, eu não sei, tá ligado? Como é que aconteceu isso, velho? Mas eu tenho uma coisa comigo, eu desconfio que, velho, tem grandes chances dessa operação não sair com desconto, porque, velho, por causa dessa cápsula, rapaziada, dessa cápsula, talvez a Steam falou, mano, toda vez nós dá operação, toda vez nós dá desconto nessa operação, só que dessa vez a gente vai fazer diferente, dessa vez a gente não vai ter promoção de passe. Mano, tem possibilidade? Tem, rapaziada, tem possibilidade. Eu só quero não deixar vocês iludidos, foi a mesma coisa que o CSGO Mobile, né? A mesma coisa que o CSGO Mobile, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, falando, todo o YouTube falando, ah, não sei o que saiu, que vai sair, que não vai, não sei o que lá. Até recentemente eu fiz outro vídeo, inclusive o feedback foi muito grande, porque, mano, eu gosto de ser realista, rapaziada. Eu não vou ficar enchendo os seus olhos sabendo que depois vocês vão decepcionar, entendeu, rapaziada? Pode ser que saia, tem grande chance de sair, mano. Todas as operações, a maioria teve promoção, mas como, mano, vê em sequência uma promoção de cápsula, entendeu? Talvez eles falarem assim, ó, dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. A promoção não vai vir na operação, e sim nas cápsulas. Porque, mano, o pessoal teve muito lucro nessas cápsulas também, rapaziada. Como assim? Se você comprar essa cápsula, eu vou fazer um vídeo proximamente como lucrar com essas cápsulas e adesivos da CRM, entendeu? Brevemente eu vou fazer no canal. Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, eu acredito eu, que a gente colocou muitos detalhes, coisas que eu acho que vai acontecer. Mano, muitas coisas mesmo, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe até o final, velho. Se inscreve e comenta assim, ó. Operação desconto, se você se inscreveu até aqui, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal pra participar do sorteio que tá tendo no vídeo de hoje. E é isso aí, rapaziada. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri